É hora de mergulhar no melhor da rodada 17 da Série C, que começou com um presentaço da zaga do Bernot pra quem? Pra quem? Logo pro artilheiro da competição. Que vacilo, hein? 14º gol do Sassá na Cezinha. Mas o time do ABC não se abalou e foi pra virada na raça, com o Romerson e o João Carlos em linda cabeçada. O São Bernardo está de volta ao G8. A Série C é assim. Você piscou o olho e o primeiro lugar mudou de mãos. O bruscão, que garantiu a vaga pra segunda fase, também retornou ao topo da tabela com uma vitória contundente de 3 a 0 sobre o Autos. Destaque para os dois gols de Guilherme Queiroz. O brusque segue muito forte na luta pelo acesso. Já o Autos está rebaixado para a Série D. Quem também não pode mais escapar da queda é o Pouso Alegre, que perdeu pro América na Arena das Dunas. Eu sei que é difícil compartilhar com as belezas da cidade de Natal, que são muitas. Mas isso aí que o Rafinha fez entra no páreo. O Mecão ainda está no Z4, mas continua vivo. Enquanto isso, a Cidinha se distanciou da agonia do rebaixamento ao vencer o Confiança com o gol de Rafael Luz nos acréscimos. Ufa! Pai Sanduí e Náutico fizeram um dos jogos mais empolgantes do futebol brasileiro em 2023. O Timbu abriu vantagem graças a dois gols quase iguais do Berguinho. Só que o Papão não deixou barato na Curuzu lotada e virou pra 4x2 com esse senhor golaço do Vinícius Leite. Foi de arrepiar a festa da torcida bicolor. Em ótima fase, o Pai Sanduí é o sexto colocado. Do outro lado, o Timbu, agora em nono, tem que abrir o olho pra não ficar fora da segunda fase. Esse risco o operário não corre. Com o empate em 1x1 diante do Volta Redonda, o Fantasma confirmou presença nos quadrangulares. O Voltaço tá bem perto da classificação também, assim como o Botafogo, que empatou com o CSA no Rei Pelé. Não foi apenas a Curuzu um palco de seis gols na rodada. O Passo da Areia também. São José e Figueirense atualizaram as definições de jogo imprevisível. Empate em 3x3 após duas viradas. O Taylon, que tá voando na Cezinha, marcou 2 pro Zeca e o Léo Baiano anotou esse belíssimo gol pro Figueira. Como tem tapa de qualidade na Série C, hein? Na vitória do Floresta sobre o Ipiranga, o Thiago Alagoano estufou as redes com muita, mas muita categoria. Foi tão lindo que a esposa dele ficou emocionada. É a Série C dos golaços, das grandes jogadas das reviravoltas. É a nossa Série C. A primeira fase ainda reserva duas rodadas de tirar o fôlego. Tem briga no andar de cima e também lá embaixo. Fique ligado, porque aqui, no canal da maior paixão nacional, você não perde nenhum detalhe.